Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão de crédito do Neon. Qual variante vai ser esse lançamento no dia 27 de março? O Neon vai lançar o cartão de crédito dele e aí qual vai ser a variante? Vai ser um Classic, vai ser um Internacional, vai ser um Gold, um Platinum, um Black, um Infinite? Qual vai ser o cartão que o Neon vai lançar? Qual será a tarifa que será cobrada no cartão de crédito do Neon? É sobre esse assunto que nem você está aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal me perguntam, Leandro, como vai ser a cobrança do cartão de crédito, terá tarifa, o cartão vai ser Gold, Platinum, Black, um Infinite? Como vai ser? Então, vamos falar aqui do cartão Neon, mas antes, deixa eu falar para vocês, para que vocês lembrem como que funciona a conta do Neon. Vocês sabem muito bem que a abertura da conta do Neon não é cobrado nada, mas você é obrigado a fazer um depósito, tá? Às vezes tem promoção de R$50,00 e às vezes é de R$100,00 o valor mínimo para depósito na conta do Neon, né? Encerramento da conta, zero, manutenção da conta não paga nada, anuidade do cartão débito é zero, transferência entre contas do Neon, zero, primeira transferência do mês, então você tem direito a uma transferência, zero, um saque nos carros de 24 horas por mês, zero, um depósito via boleto por mês, zero, tá? Dê mais transferência para outros bancos, R$3,50,00. Dê mais saque nos carros de 24 horas, R$6,90. E demais depósito via boleto, R$2,90. Compras internacionais, IOF, mais 4% de taxa PTX, né? Então, você sabe muito bem que essas são as tarifas do Neon para quem for abrir a conta e tiver movimentação acima de um item por mês, então um saque, uma transferência e um boleto, tá? Se você ultrapassar esse um, você vai pagar R$3,50,00, R$6,90 e R$2,90,00, tá bom? Então, essa é a conta do Neon. O cartão de crédito do Neon será lançado agora em março, dia 27. O cartão será este aqui, tá? Porém, aqui embaixo será o Classique. Então, será um cartão de crédito internacional, tá? Internacional da variante Classique. Você vai poder comprar parcelado, de acordo com o estabelecimento comercial, em 10, 12, 18 vezes, sem juros. E também não irá ser cobrado juros se você parcelou com o lojista sem juros, tá? Agora, se você não pagar em dia a sua fatura que você parcelou ou comprou à vista, você irá pagar os juros que o Neon vai cobrar pelo atraso, pelo rotativo também, e eu vou mostrar para vocês. Então, eu queria mostrar para vocês a mensagem que está falando do Neon quando você abre o aplicativo, o que o Neon mostra para a gente quando abre, né? Esta foi a mensagem que vocês viram que o Neon está mostrando para os clientes quando abre o aplicativo, tá? Vamos ver, então, algumas mensagens, perguntas que o pessoal está fazendo, tá bom? Para ter o cartão de crédito do Neon, você precisa abrir a conta e fazer a primeira movimentação. Você não vai conseguir pedir um cartão de crédito sem passar primeiro pela fase de abertura de conta pelo aplicativo. Então, você tem que abrir a conta com a gente, passar pela aprovação do Neon, passando, conseguir abrir a conta, aí você pode solicitar o cartão Visa Internacional Classique do Neon, tá bom? Se você não tiver a conta, você não vai conseguir pedir o cartão, tá certo? Recebendo o cartão Neon, você vai ativar ele pelo aplicativo do celular, tá bom? Clientes que estão com o nome no SPC, no Serasa, vão passar por análise, e a análise do Neon é consultar o SPC e Serasa, tá bom? Alguns perguntam, como que é considerado o limite? O Neon vai fazer a análise interna, tá? Dentro da central do Neon, eles irão fazer a análise interna, tá? Eles vão fazer consultas de mercado também, que no caso o SPC e Serasa, que é de mercado, e eles vão aprovar baseado também na sua renda, que será informado. Então, eles vão fazer cruzamento de informações de renda, o seu cadastro, sua atualização, sua movimentação, e aí será definido o limite para vocês, tá certo? Vamos supor que você tem o cartão, tá? E você não fez uma ativação na conta, tá? Então, aprovou o cartão de crédito, mas você não tem nenhuma movimentação na conta ativação. O cartão será só desbloqueado quando você tiver uma movimentação na conta. Então, só vai conseguir usar o cartão de crédito se você fizer uma movimentação na conta, pelo menos, para ativar a conta aí, tá bom? Como eu já falei para vocês, o cartão é internacional com a variante Classic. A princípio, o Neon não tem o cartão Gold, o Platinum e o Infint da bandeira Visa. Apenas o Neon Classic Internacional, tá bom? Dentro da aba Crédito, que vai ser disponibilizado no aplicativo, você poderá solicitar o aumento de limite, chamado Turbo Limit. Então, o Turbo Limit, ele é de graça, não é cobrado nada. Para solicitar, você vai entrar na aba Crédito, aumento de limite do Neon, tá bom? O Neon vai disponibilizar o primeiro lote para clientes que solicitar o cartão e for aprovado. Se você não for aprovado no primeiro lote, quando eles disponibilizarem o segundo lote, aí você pode tentar novamente solicitar o crédito, o cartão de crédito, tá bom? Vamos supor que você parcele com os juros do Neon, tá? Vamos supor que você não consegue pagar suas contas e você quer que o Neon parcele a fatura. O juros será de 7% cobrado por parcelamento de fatura no Neon, tá bom? O Neon não disponibilizará, no momento, saque na função crédito, somente no cartão de débito. Então, se você tentar fazer saque no cartão de crédito do Neon, não vai conseguir. Vai aparecer uma mensagem função inválida nos caixas 24 horas, tá ok? Vamos supor que você quer pagar o mínimo, vamos pro gasto de R$100,00, e você quer pagar apenas o mínimo da fatura de R$100,00, que vai ser R$30,00. Então, você vai pagar uns juros de 11,99% sobre o restante que ficar dos R$100,00, que é o exemplo de agora. Então, R$70,00 sofrerá uns juros de 11,99% ao mês, caso você não pague esse valor total da sua compra do mês, tá bom? Então, que é o rotativo, você vai pagar mais 0,28%, mais 3% pró-rata-dia, tá? Então, essas serão as taxas dos juros do Neon, caso você não pague o rotativo total, tá bom? O cartão de crédito do Neon não terá anuidade nem tarifa. Ele é zero de anuidade e zero de tarifa também. Tudo bem, quando o Neon fizer o lançamento do cartão de crédito, as pessoas vão perguntar, ele vai fazer agora análise de crédito na abertura da conta? Não, análise de crédito só será feita no cartão de crédito, quando você solicitar crédito e limites. Do jeito que está aí no débito, não é feita análise de crédito, tá bom? Se você quiser fazer o pagamento antecipado da fatura do Neon, você vai poder também fazer isso, e o limite será estabelecido novamente, tá bom? Então, você também poderá alterar a data do vencimento do cartão pelo aplicativo do celular, tá ok? O Turbo Limit, ele será um valor de 20% a mais do solicitado. Então, os poucos têm aí R$1.000 de limite no crédito, o Neon vai disponibilizar para você mais 20%, o total de 20% será mais aí R$200,00. Então, R$1.000,00 mais R$20,00, mais R$200,00 passa R$1.200,00. O exemplo que eu dei aqui agora de 20%, tá bom? O Turbo Limit, ele vai ficar disponibilizado por 7 dias. Caso você não use, ele será retirado e volta ao seu cartão, o seu limite normal. Se você precisar de novo, você solicita novamente depois o Turbo Limit, tá bom? Caso você pague o valor mínimo também do rotativo, e o Neon vai mandar para você no próximo mês uma pré-simulação de parcelamento de fatura, que será cobrado aquele 7% que eu falei no início do vídeo para vocês, tá? E aí, você aceita ou não. E você pode pagar o valor total também no mês seguinte, tá bom? Então, você vai fazer tudo pelo aplicativo, é fácil, rápido. Então, o Neon vai dar um passo aí na sua fase de banco digital, entrando aí na competitividade com o Banco Inter, com o Banco Original, com o Banco Nex, com o Banco Agibank, né? E por aí vai, né? Leandro, vale a pena ter um cartão do Neon? Gente, como eu falei aqui, tudo isso que eu falei para vocês, ele vem com o Limit Turbo, ele vem com o cartão de crédito Internacional Classic, sem anuidade, e o programa de fidelidade vai ser o VAI de Visa. Não tem um programa de fidelidade ainda do Neon, ainda sendo movimentado por aí, tá? A princípio, se você já tem um cartão de crédito da variante Gold e Platinum, o do Classic, ele se torna um cartão inferior, tá? Então, para quem não tem cartão de crédito nenhum, né? Acredito eu que vai valer a pena para essas pessoas que não têm cartão de crédito e que vai desfrutar de um cartão internacional aí. Agora, o limite que nós temos que descobrir, qual vai ser esse limite baseado na renda e o histórico de movimentação e análise de mercado, né? Vamos entender que te dá um cartão de 2 mil, 3 mil de limite aí, tá bom. Não vai pagar noidade nunca, né? E não tem tarifa? Só vai pagar tarifa se você pagar atrasado ou se você parcelar uma fatura. Então, vale a pena sim ter um cartão de crédito desse, desde que você também não tenha um outro cartão de crédito de outras variantes superiores, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente ao lançamento do cartão Neon, agora, dia 27 de março, na função Crédito Classic, tá certo? Vamos para os abraços, então? Hoje quero mandar um abraço para o Delvair Eustáquio da Silva, ligadinho em nosso canal, sempre ligado aí, o Delvair. A Laudinei Santana, da Bahia, um grande abraço. A Glência Salles, de Pernambuco, um grande abraço para você também, minha amiga. Guilherme Ramos, de Ribeirão Preto, um grande abraço para você também. O time Imperial Vôlei em Ribeirão Preto, né? Um grande abraço para você também, para vocês também, né? E o pessoal aqui de Carapicuíba, também na Grande São Paulo, ligadinho no nosso canal, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Vem o Deus! Vem o Deus!